Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, hoje eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês um achado que a gente encontrou aqui no supermercado pertinho de casa naquele que eu faço compra, vocês que acompanham aí o canal e já conhecem as compras aqui de casa apesar que compra faz um tempão que eu não faço, né gente? Agora a gente tá comprando é quando dá e o que falta porque tá feia a coisa mas eu achei essa mistura pra pão tipo caseiro dessa marca Flashman aqui, ó que é aquela marca que tem aquele fermento biológico famoso que vende nas padarias aqui tá falando, olha, 10 minutos de sova apenas faz pão doce e salgado e como eu sei que vocês gostam desse tipo de teste aqui no canal aí eu comprei pra testar pra vocês e em breve vai vídeo pro canal o que eu achei interessante dessa massa a princípio é que eles ensinam aqui o pão na panificadora elétrica então tem o preparo na panificadora e tem o modo de preparo manual, tá vendo ali, ó modo de preparo manual e modo de preparo na máquina, na panificadora elétrica então eu achei ele bem interessante aí a gente comprou, achei que fica bem bonita a foto olha que eles fizeram pão recheado provavelmente com presunto, orégano e tomate, né gente? tá bem bonita a massa dele aqui então em breve eu vou testar esse pão e trago pra vocês o resultado e aí você aproveita e me conta aqui nos comentários se você já usou, se você já conhecia essa massa é aquela massa pronta, como se fosse massa pronta de bolo só que é aquela massa pronta pra pão você já testou essa massa aí na sua casa? já usou? me conta aqui nos comentários o que você achou pra eu saber se eu vou me decepcionar ou se eu vou ficar feliz com o resultado e se você é novo por aqui nunca testou esse tipo de massa já se inscreve no canal ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo que em breve eu trago pra você essa super receita que se for legal, economiza tempo e dinheiro, né gente? então essa foi a minha dica de hoje pra você procurar aí no supermercado da sua região se você encontra mistura pra pão caseiro, né? dessa marca Fleishman aqui na minha região eu nunca tinha visto é a primeira vez que eu vejo então você procura aí e vê se você encontra e se você já usa, aproveita e me conta o que você achou até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês, pessoal! tchau!